Boas malta do aço, bem vindos a mais um vídeo, isto vai ser um vídeo rápido, como vocês viram no título, nós vamos aos Oscars do YouTube. Ah pois é, o nosso canal Auto foi eleito pelo júri do YouFest Awards, que é os Oscars do YouTube, aqueles Oscars para gente fina, mas gente fina da internet. E não é que o canal do júri francês foi eleito na categoria Auto, eles têm diversas categorias, música, entretenimento, comédia, mil e uma categorias, não, nem só assim tantas, são só 6 ou 7, e uma das categorias é automóveis e veículos, pronto, na categoria Auto, e o júri está lá para votação. Agora, se vocês gostam do meu trabalho e se apoiam o meu trabalho, eu preciso do vosso voto, preciso do vosso voto, eu vou deixar na descrição o link para vocês votarem. Estou a competir contra mais 3 canais de carros, competir isto é, competição saudável, ganho quem ganhar, o que interessa é ver mais conteúdo, conteúdo alto. Isto para mim já é uma vitória, eles terem reparado no meu canal, um canal relativamente recente e totalmente diferente do que havia por aí, de jogos, pessoal a fazer pranks e coisas assim. A gente decidiu aqui fazer um canal de carros, uma coisa diferente e já ter sido notado já é uma grande vitória. Mas claro, eu não gosto de perder nem em feijões, se for possível ganhar, tanto melhor, tanto melhor. Como eu estava a dizer, vou deixar na descrição o link, vocês podem votar até dia 22 e a gala será no dia 29. Convido vocês também, se puderem, a comprarem o bilhetinho, irem lá à gala dia 29, fazer uma claquezinha. Pôr o pessoal do mundo do automóvel lá a fazer barulho, não é com os carros, é lá dentro. A motivar, a motivar a malta, a malta, a receber o Oscar, o Oscar. Malta, era só isto, era um vídeo rápido. Vai estar na descrição todos os meus links, vai estar o link para votação. Lembrando que vocês podem votar 24 em 24 horas e, por exemplo, por o telefone conta um voto, por o computador conta outro voto, se mudarem de navegador do Firefox para o Chrome conta outro voto, se votarem num tablet conta outro voto, telefones dos pais, dos teus, dos primos, dos irmões, tudo, tudo conta um voto nas diversas plataformas, nos diversos equipamentos. Ou seja, vocês, todos os dias, pegam nesses equipamentos e vão lá votar. Está malta, sem falhas, Yuri francês, ao poder dos Oscars do YouTube na categoria automóvel. Grande abraço, fiquem bem e já sabem aquele gajo!